O bairro Areião, em Nova Lima, protestam contra a derrubada de uma passarela por uma mineradora. Olha só, a estrutura que dava acesso a uma área verde foi cerrada com a ajuda de policiais militares. Segundo a população, nenhum órgão público apresentou mandado judicial. Puxa vida, vamos tentar entender isso daí. Vamos lá, balança aí. Esse era o trajeto que moradores faziam até a passarela que eles mesmos construíram. Muita gente registrou a travessia pela estrutura de madeira, que ficou apenas dois meses no local. Devagarzinho, devagarzinho. Segura na corrente. A estrutura facilitava o acesso dos moradores até uma área verde que fica do outro lado do rio, onde muita gente usa para caminhar e passar um tempo de lazer com a família. Eles alegam que o sonho da comunidade foi por água abaixo, sem qualquer comunicado. Saía daqui, chegava do serviço, cansado, tinha preguiça até de fazer uma caminhada de 20 minutos para poder ter acesso a essa área verde. Aqui, em menos de 7 minutos, você consegue ter acesso a um lugar bonito, um lugar bacana, que todo mundo gostou. Funcionários da mineradora Anglo Gold foram os responsáveis por cerrar a passarela. O vídeo mostra que policiais militares também estavam presentes. Ricardo disse que tentou conversar com eles. Imediatamente, um tenente surgiu de trás da equipe da Anglo Gold, que é a mineradora, e recitando ali a mesma frase, né? Corta, corta. Aí eu até falei para ele, mas vai cortar com a gente aqui em cima. Ele falou, corta logo. Não tem uma outra ponta alternativa. Aqui dentro está caindo aos pedaços, fica logo acima ali, né? Que era do antigo pontilhão, passava o trem, o bonde, né? As imagens revelam que um líder comunitário permaneceu em cima da passarela, até que ela caiu no rio poluído. Rapaz, dentro d'água aí, ó. É isso aí que a polícia está autorizando a fazer aqui, ó. Rapaz, dentro do rio. Tá com a gente! Dentro do rio. Flávio explica que queria salvar o material para reaproveitar, mas não teve jeito. Eu pedindo para eles não cortarem, que eu podia desmanchar a ponte para usar a matéria-prima que foi comprada com dinheiro do nosso bolso aqui, dos moradores mesmo daqui da região, e eles nem sequer ouviram a gente. Agora eles falaram que vão passar uma avenida aqui, mas a gente não sabe quando, não sabe os projetos deles, porque eles não apresentam para nós os projetos. Eles só falam o que vão fazer, não marcam data, não marcam nada, e a gente é obrigado a acreditar só, né? Ainda segundo ele, a comunidade sente falta do apoio da mineradora nos projetos sociais, especialmente para crianças. A gente tem o futebol infantil, o futebol feminino, o futebol masculino aqui no bairro. A gente gasta nosso dinheiro comprando material esportivo, bola, até tênis para as crianças aí, para as adolescentes que jogam bola com a gente. A gente disputa torneio, campeonato em vários lugares. A gente gasta com passagem para levar as atletas e os atletas todos, tanto os infantis quanto os adultos, do nosso bolso. Eu nunca vi eles vindo aqui trazer um real, poder pagar a condução, comprar uma bola para a gente, e na hora que a gente gasta para fazer um projeto, que é um projeto de caminhada no espaço verde que eu tenho aqui, eles vêm e só cortam a ponte. A Anglo Gold afirma que o bairro Areião do Matadouro, em Nova Lima, é alvo de inúmeras invasões, e que a passarela foi feita de forma irregular, em terreno de propriedade privada. Ainda de acordo com a mineradora, qualquer intervenção no local deve seguir um rito de aprovações, junto aos órgãos competentes. Quem vive na região afirma que a área de preservação ambiental sempre foi usada pela comunidade. É lá, inclusive, que a Chaine faz caminhada três vezes por semana. Mas sem a passarela, acessar o local fica mais difícil. Era uma coisa que ajudava todo mundo, facilitava a vida das pessoas aqui, da população. É um lugar onde é bom para fazer caminhada, é um lugar bom para levar as crianças até, porque é um espaço grande, dá para brincar, andar de bicicleta, e agora vai ter que dar a volta lá embaixo se a gente quiser ir lá.